legal bicho, tamo chegando, ba, lançou, olha o Inter definido pra enfrentar o Palmeiras que vem completinho nesta quarta-feira às dezenove horas e trinta minutos no estádio Beira Rio, o gigante da Beira Rio, o time que treinou hoje a tarde, Alisson, William, Paulão, Hever e Hernando, aí o meio campo com o Newton, também o Dourado e o Eito Martins, repetindo o meio campo fechado com três volantes que enfrentou o Corinthians, Alex, Vitinho e Valdívia. O Inter tem que fazer saldo, saldo de gols pra ter um jogo tranquilo lá em São Paulo no estádio Pacaembo. O Inter não vai ter o D'Alessandro e não vai ter também o Sacha, Sacha que está lesionado, não foi liberado pelo departamento médico para enfrentar o Palmeiras. O Grêmio Futebol Porto Alegrense, enfrenta amanhã a equipe do Fluminense, o tricolor das Laranjeiras no Maracanã, Mário Filho, o Grêmio que também está definido, o Gróis vai jogar, o Galeardo, Tirê e Heraso e Marcelo Oliveira, Maicon Wallace e Douglas, Juliano Fernandinho e o Luan, é o time do Grêmio que vai enfrentar o Fluminense. O Fluminense está em queda no combate do Brasil de futebol e aposta todas as fichas na Copa do Brasil. É vencer ou vencer? E o Grêmio, se não sofrer gols no Maracanã, traz tudo para a arena e aí a coisa é diferente e deve vencer e passar pelo Fluminense. A vai também tem o São Paulo contra a equipe do Vasco da Gama e Figueirense enfrentando a equipe do Santos, a rodada da Copa do Brasil. Esportivo de Bento Gonçalves, dia 28 pode sair a fumaça branca, a fumaça branca do presidente do esportivo, vai ser aprovada a nova mudança do estatuto e quem sabe Marcelo Vinhatti ou Felipe Toledo possam ser o presidente do esportivo que começa dia 6 de março 2016 a acesso gaúcho para o esportivo. No fórum do futebol gaúcho que está sendo realizado em Porto Alegre, a matéria está no leovê.com.br, o colega William Mota, o grande William Mota, o narrador do futuro, ele frisa que querem criar uma liga e essa liga o esportivo subiria juntamente com o Pelotas, com a equipe do Caxias, mas isso para 2017. Se vai vingar, não sei, mas é uma proposta que está fazendo aí a os clubes do interior juntar um acesso também com a segunda, fazer uma nova liga de da Série A, colocando o Brasil, Grêmio, Inter e Juventude numa fase seguinte do campeonato para ter mais envolvimento o campeonato gaúcho de futebol. Para terminar, a equipe do Bento Vôlei se prepara, treinou hoje à tarde, no Municipal, se preparando para enfrentar o Canoas, sábado, sábado, no ginásio lá em Canoas, pela segunda rodada do estadual de vôlei. E o BGF, em Forte Amarim, o Ibirubá, lá no ginasião, em Ibirubá, pela Série Ouro Futsal Gaúcho, penúltima rodada, penúltima rodada da Série Ouro do Futsal Gaúcho. Hoje à noite, Municipal tem rodado Cidadino, amanhã vamos trazer a rodada toda, os resultados, tudo aqui dentro do Balançou, com a turma do Balançou. Tá certo, bicho? Balançou, ué!